Família, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos aqui na Newbancas, tá? Trazendo mais um fornecedor top. Total confiança aqui do Casal do Brás. Onde ele vai trabalhar com essas peças modinhas. Pra vocês que pedem bastante aqui no canal, família. Olha que peças lindas, tá? Eu já vou estar perguntando valores, tamanhos pra vocês. Mas antes de estar começando o vídeo de hoje, peço pra vocês compartilhar esse vídeo, deixar o like, porque esse fornecedor merece. Total confiança pra vocês. Está lucrando muito nas suas vendas. Estamos aqui na Newbancas. Olha aí, a banca dele é o número 2231, tá? De 2232. Olha que peças lindas, que eu vou estar perguntando valores e tamanhos. A família aqui, ele vai trabalhar com conjuntos, tá? E separadamente também. O conjunto sai quanto? Tá, 60. 60 reais? Tem tamanho? É tamanho único. Tamanho único. Mas qual o tamanho que veste mais ou menos? Vai até o 42, mais ou menos. Vai até o 42, mais ou menos. Veste até o 42, do 38 ao 42, tá? São várias cores pra você estar escolhendo. Fornecedor-chave de ouro pra você estar lucrando muito nas suas vendas. Separadamente sai quantos crop? 20 e a saia 40 reais. Olha que lindas essas peças, família. Tem reposição de cor na segunda-feira. Segunda-feira vai chegar reposição de cores, tá? Entra em contato com ele pelo WhatsApp, Instagram. Lá no WhatsApp vai ter catálogo que o pessoal tá escolhendo, né? Vai chegar modelinho novo. Vai chegar modelinho novo a partir de segunda-feira. Ó, também vai ter os shortinhos. Você tá saindo quantos shortinhos? Shortinhos, tá 20 também. 20 reais os shortinhos. Tem tamanho shortinhos? Tamanho único. Tamanho único, né? Qual que é o tecido do shortinho? É moletinho também. Moletinho? Isso. Ó, isso fica super bem. Veste do 38 ao 42. Os conjuntos é o mesmo tecido? Também. É? Entrega ônibus, correio. A partir de quantas peças? A partir de 5 peças. 5 peças. Já entrega pra vocês ônibus e correio. Vocês podem estar variando as peças, né? Pode estar trocando as cores também. Ó, essa imensa quantidade de cor pra você estar escolhendo. E relembrando cada pessoa que entrar em contato. Não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço. Ó, vou passar pra vocês contato do WhatsApp. Mas eu vou deixar tudo anotado aqui na tela pra vocês. E lá na descrição do vídeo também. Tá? Então chama ele no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. Relembrando que ele fica aqui na New Bancas, setor amarelo, corredor 4, tá? Ó, chama ele no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. Ó, New Bancas, setor amarelo, corredor 4. Ó, tem o língu número. Ó. Ó. Ó.